A CIDADE NO BRASIL 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 Então, vamos lá. Muito obrigado. O que eu sei é que é o que esse programa é o que o que ele falou no programa. Eu sei que ele falou no programa. Olá, meu amigo. Eu sou o que ele falou no programa. O que é o que é o que é o que é o que é? Uma pessoa que não quer que tenha um caminho, ela não quer ter um caminho. Ela não quer ter uma vida. Quero ter um caminho para fazer uma vida. Eu sempre aprendi em uma família que tem um país e eu me aprendi com uma família que tem um país. É uma família que tem um país que tem um país. Todos os alunos estão sabendo que se podem fazer um trabalho. Eles são pares, eles são caos de saúde, mas são caos de saúde. Eles são muito bem assistidos para realizar exercícios. Os alunos são muito bons. Os alunos estão sempre trabalhando com os partidos de vida. E vamos lá! O que temos que fazer o trabalho? Isso aí não conseguiu entender uma palestra. Não conseguiu o papel de uma palestra. Se quiser estudar uma palestra, você vai formar uma palestra como se cuidar do nosso. Você vai com todos os jovens de pessoas... Se você consegue fazer sair de todos os jovens. Vou fazer isso e vão ser uma palestra. o quê poder de IGNIMA, nos julgamos de IGNIMA, que o que vamos редfauen a IGNIMA, e que o poder fazer em FIRI, mas precisamos de visitar o FIRI e fazer o mesmo tempo ao redor. Nós temos aqui a Kristi Langilangi, uma das participantes que nos juntou em nosso sessão hoje sobre os jovens e mulheres no parliamento. Cristi, a primeira pergunta é como é importante este exercício e especialmente como é importante ter uma voz de jovens no parliamento? Obrigada pela oportunidade. Para mim, eu acredito que este programa é muito importante para nós jovens, especialmente agora que estamos lidando com um grande caos, que são drogas, e para mim, se nós não temos esse tipo de programa para que os jovens influenciam eles em fazer coisas boas, e que eles estão trabalhando com algo que é muito bom, em vez de estar trabalhando com drogas e tudo isso. As eu já ouvi, os jovens falam sobre drogas, eles pensam que drogas são o seu lugar de pobreza, de descobertura, de descobertura, mas isso é o seu pensamento para usar drogas. Mas para mim, eu acredito que isso é uma boa plataforma para que eles possam usar o seu tempo para que esse tipo de mentalidade do seu pensamento, e que eles possam usar o seu tempo para trabalhar em coisas boas, especialmente aqui em Ewa. Como eles dizem que isso é um lugar de weed, mas eu acho que tudo que nós temos aqui em Ewa que eles possam ganhar dinheiro em uma boa forma, para que eles possam ganhar dinheiro em Ewa. Então, eles possam ganhar dinheiro em Ewa. O que eles possam fazer isso, o que eles possam fazer isso, com um programa como esse, com um programa como esse, com um parlamento de jovens, como isso é importante para a jovens, para a jovens lidar e resolver os problemas de jovens? Então, a nossa cultura, nós sempre vamos ouvir para a jovens, que a jovens conhecemos melhor, que é o que nós acreditamos. Mãe conhecemos melhor, o pai conhecemos melhor, você não sabe nada, você tem que obedecer as normas. Mas esse tipo de programa de jovens em parlamento, dá-nos a oportunidade de falar para nós. Há coisas que nós queremos falar sobre, mas não é para o que nós não somos porque a cultura. Você não é para dizer isso, porque nós vamos contra isso. Mas quando nós temos essa oportunidade, nós somos capazes de fazer a nossa necessidade, não apenas para a nossa parents, mas também para a nossa líderes. Para mim, eu sou uma jovem teacher, e eu já estou ensinando aqui, mas há muito importantes coisas que eu quero fazer, eu quero fazer a voz para o mundo. Eu quero fazer o que eu quero fazer, para a escola que eu estou ensinando, para a kids que eu estou ensinando em classe, mas eu não tenho a plataforma para fazer isso. Então, se eu tiver essa chance em parlamento de jovens em parlamento, eu vou poder fazer o meu desejo para todos, para que todos eles vão ir internacionais, para que eu recebe o tipo de ajuda que eu precisava. Não só para dizer meus pais, eu preciso esse dinheiro, eu preciso isso, mas eu posso fazer isso para todos, para que eles possam saber o que eu realmente precisava. Não só isso, mas para o que eles precisava, para o que eles precisava, não só para o que eles precisava, mas para o que eles precisava, e ser resiliente. Obrigado. 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 Nós estamos aqui na luta Ewa, e estamos caminhando na piscina. Minha primeira pergunta... Minha primeira pergunta... Como uma jovem e uma mulher, que tem dúvida de que ele ou ela deveria se juntar em torno de jovens ou em torno de jovens, o que você tem para essa pessoa, se eles pensam que eles são feijos, que eles são feijos, que eles são feijos? Eu acho que minha primeira pergunta seria... Nunca underestimate você. Cada voz conta, então... Não importa o quão pequena ou pequena você acha que a ideia é, eu tenho certeza que vai ser uma boa. Então, nós queremos ouvir de você, todas as mulheres e todas as jovens da Ewa. Quão importante é ter a jovem e as jovens em diálogo com a Falê Alea? Você sabe, as jovens e as jovens têm suas próprias necessidades, e é por isso que nós temos dois parliamentos separados, um para jovens e um para as jovens. Nós precisamos de uma voz maior para as jovens, porque elas aumentam a parte da população. Nós não podemos ser uma verdadeira democracia, se nós não temos o resto da população representada em parliamento. Então, as mulheres estão representadas agora, e esse programa é para encarar elas, empoderar elas. E, espero que nós vamos ver mais mulheres no futuro participar em nossas eleições e fazer isso em parliamento. Professor Anua, eu sempre percebi que você advoca, que você empolga as jovens e as jovens em parliamento. Os dois estão não representados em parliamento agora. Por que isso é tão importante para você? Lala, essa é uma pergunta muito boa, porque eu acho que a razão por que nós precisamos de encarar as jovens, é porque eles aumentam a maior parte da nossa população. Tonga é um país muito jovem, e nós precisamos de encarar agora, para que eles possam melhor preparar para o futuro, quando eles participam em parliamento. Essa é a resposta simples. Essa é a resposta simples. Professor Anua, como você é o presidente do Parliamento, como você tem esse papel ajudado a ser um líder tradicional? Eu acho que, primeiro, eu fui um líder tradicional antes de ser um presidente do Parliamento. Então, realmente, o que eu quero fazer como um líder tradicional, foi aplicar para o meu papel do presidente. Nós estamos quase lá. Na sessão de hoje com as jovens e jovens, você falou sobre a importância de você registrar e votar. Você até elaborou a dizer, não vá no Facebook ou no social media, e voar sua frustração e etc. Vá e votar e votar. Sim. Eu gostaria de elaborar mais sobre isso. Eu realmente gostei. Eu gostaria de fazer um exemplo. Se você quiser falar sobre o estado de affairs do país, você quiser falar sobre o que o governo deve estar fazendo, o que eles não estão fazendo, mas você nunca votou, então, realmente, você não precisa falar. Sendo que todos estes votos. Eu acho que vocês precisam saber o que seus representantes, seus candidatos, que estão trabalhando em sua Constituência. O que eles estão no seu papel, o que é que eles estão no seu papel. O que eles estão no seu papel. É muito importante para você familiarizar você com isso. E então votar para o melhor candidato, quem representa o que você quer. Eu acho que precisamos de votar based em resultados e plataformas que os representantes estão trabalhando. Instead de votar em seguida, as usuales alianças, porque eles são sua família ou sua família, porque eles foram para sua escola, porque você está na mesma igreja. Entendamente, há algumas comunidades, porque você pode alinear com algumas coisas, mas eu acho que as pessoas devem ser mais abertos para o que cada representante ou candidato realmente stands for. Eu ouvir você falar, e eu estou apaixonado por isso, e, você sabe, todas as jovens ou jovens que falamos, e eu já me perguntaram, e você já me perguntaram, por que esse programa é importante para você? Todos eles dizem, que é um programa que podemos ouvir as vozes das jovens, ouvir as vozes das jovens. O que é o resultado que você quer ver com o programa, com o programa, Tonga Youth Parliaments e Tonga Women's Parliaments? Out of this Youth Parliament and Women's Parliament, eu gostaria de ver mais jovens participar, em novembro, eu gostaria de ver mais mulheres tentando ser mais politicamente activas, para o governo, ou para o Oficio Colo, ou, para os governos locais governos, ultimamente, nós queremos ouvir mais das jovens, e, porque eles fazem a maior parte da nossa população, é importante que nós ouvimos de eles, porque tudo que nós fazemos é para o futuro, e não há futuro se nós não temos as jovens, e nós queremos ser mais inclusivos, e, antes de começar, antes de começar, antes de se engajar com a política, o mais familiar eles seriam, e o mais confortável eles seriam, e provavelmente mais empolgados, no futuro. Então, isso é realmente para o benefício do país. Nós temos uma jovem democracia, desde 2010, nós tivemos as reformas politicas, e, na última década, nós percebemos menos jovens em nosso Parlamento, em 2017. Então, o Parlamento está tentando engajar os jovens para eles mais interessados, para que sua voz counta, e que nós temos uma democracia funcionando. Nós temos os jovens participando e engajando em prática democrática, e usando o seu poder no voto. Lord Whapanoa, essas são todas as perguntas que eu tenho para você, e eu estou ansioso para o Tonga Youth Parliamento, e também o Tonga Women's Parliamento, e obrigado por tudo que você faz, não só para os jovens, mas para as jovens. Eu estou ansioso também, Lala, e eu acho que isso é uma boa mudança para os meus passos em Tonga Tapu, no swimming pool. E isso é legal, eu sei que nós devemos ir e conversar, mas nós fizemos um bom trabalho com esse passos. eles não têm mais rádos aqui, eles não têm mais rádos por todo o tsunami. E eu prefiro, eu espero que eles não taisem ele, eu acho que eles devem deixar ele assim, é legal. É legal. É legal. Nós estamos caminhando no meio da rua. Mulheres e jovens, por favor, registra, e se inscreva no Tonga Youth Parliamento e no Tonga Women's Parliamento. Obrigado por todos nós. Obrigado por todos nós. Obrigado. Obrigado por todos nós. 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 Amém. 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 Ele está ficando muito clemante. Então, nós só vamos para o outro lugar. Agora vamos para o outro lugar. Amém. 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 Vamos lá! Vamos lá! Estamos aqui com o meu irmão, o que é mais um bom caminho. Não, não é? Vamos lá! Vamos lá! e isso é um programa que eu quero saber sobre o nosso site. Eu sempre falo de uma vida que eu quero saber mais sobre o nosso site. O guiai hokumahu ingo, o guiai e te totonu, que te tuu o whakahahame ao te roto ki ai. O guiai ko api pe, ka o fie mau e taukei ko e whakafaei api, que te tufa ki atu, que to elabe ai mohaka kaikeha. Pea koe rotolahi ko ia, na e, rotolahi finemotu ani, ke kau i he whili, a e, ofi xakolo mo e pule whakabahe. O guiai ko api pe, ka o fie mau e taukei fe unha. O guiai ko api, ka o fie mau e taukei, na e, rotolahi finemotu ani, ke u kau i he phili, pule whakabahe, na u ilo, u tekei ya, fie finemalai pule whakabahe. Pea, na akuhoko ai, i he taukei na akumahu, mi honotei u ima utolu i he phare alea whakanganga. Ke u hoko, ko ha puo fua fefile, pule whakabahe, ki e pule angatonga. Si faa, nikkei ngatape, i he, i he, i he, mea uke ngawe kui faugatamini, kue pule whakabahe mo e fisakolo. Nih haifangki ngawe, ke ke heia, ne ke elaba ko ia, i he, koloa ko, ke neke maa uke pukama ko, ni goe, a e, farereako huwe ki fefine, ke ke elaba, o aplai, hafanga, hafanga, fanga, fangangwa seniti me imuri, ke tokoni, ke ke hoki e riako i ewa. Ke hoki na, fili aiki e pule whakabahe, na u, uko manako ki e ngawwe mo e kakai. Pe anna, ngawwe fangataha mo e kulupu e kakai pifine. Ba e ma fangki ikole tokoni, ki e haikom nukusila, haikom astereliya. Pe anna, faka hoko hatfuk mo eka ikole tokoni, ki e ngahikaa inga ewa, inukusila, astereliya, hawaii, ipea mo amerika. Pe anna, tokoni mai, e na ume atonu mai, ke ngahingaa ue, fai i haafi fine, i e, fungafonu wa. Sisi, fa, ki lave mange, ki e pokama konu, ki e toko ospino lave kia ei, na ulo pene aiki, falene hufi. Ki lave mai pea, ki fare kone na hufi ko e, ngawwe kone ke whaka hoko, ke hufi e kififare kone. Kono mooni, koe finemotu ani, oku i kaikiaha kula kanga ia, oku, i he, i he, kao miti kone kakaififine, kome e mi pape. Ka kono hufi kone fare koni, oku ne hanga, o o mai, a lau maalie, o ngahue, faka taha, mui wuo wanga taha, e kakaififine, i he kolo. E kai ngata peai, oku tala noa, e kakaififine, kore kamaidu 개, ku eki pape fokunua, e kak fay na hufi kone na hitapu. Wua kwaigie ngata pe, e i he nga hutau ke, e ngahingatu, pe a mue faara, pe a mue tówe fangiki ngowe fesitapolo kato koni, kifara market, kifara ekonomi ka, faamili. Kaka nautukanga ikina, a hufi kataa koko koe naha hufiine, e he fhe paki, mui fai taftu kone na hitapu. Sisi Fah, faanongo, kiota la naha, Isso é um problema, mas deixa a gente ver. Mas é um problema que a gente não pode fazer. A gente não tem que fazer isso. A gente não tem que fazer isso. Mas não tem que fazer isso. A gente não tem que fazer isso. e o Telemundo nos fracos em Ternos. Quando eu falo você, o que diz? E o que diz! Isso é um problema para que você não fale em Tultúrpu. Então, eu falei assim, quando você quer dizer que você não faz issois em Tultúrpu, que você não faz issois em Tultúrpu. Isso é um problema para vocês. Então, eu falo que quem você quer, é o que eu sou para mim. Eu falo que eu fiz! Eu falo que você saiba, Você pode fazer isso para não ser mais fácil. Eu também não vou fazer isso só porque eu tenho que fazer isso. Eu não vou fazer isso. Quando eu estou fazendo isso, você vai fazer isso. Por que você está fazendo isso? Sim. Você está fazendo isso, porque você está fazendo isso. Eu não estou fazendo isso. E aí O povo me mostrava de um povo do povo. Ele diz olha como um povo. O povo me mostrava de um povo. O povo é de um povo que não faz. E o povo! Meu povo de português virou isso. Ele tem uma pessoa que, no momento, o povo tem uma coisa. Obrigado. o meu pai me envolveu a mim. Eu vou falar com isso. Eu vou falar com muito sim, que são muito importantes. Eu vou falar com que você tem esse programa para mim. Eu quero falar com algo. Nós te amamos com nada a mim de fã. Você quer falar com os fãs, E anga-fefei que iromaiha ataha e kua kau kau. E rotonga a ue mu community. Uhingaya na tohi ai que falealea koneka kaifewhine. E taimiko na huo mai ai kitua mihe osia falealea kaifewhine. Ne umau eloto lahi ke uhpore ke ngāwe ke uhua atowhili i e pulewhaabahe. Pega o lava-lewa o uau ki he koloko toko toa pe, he koutaumu ae O kouwhie ngā ue whakataha mo kou mui niti Kou uhinga ke mauo o tangi whakataha Pea mautafi pu puha whakataha Ka elava ke ongoa te mea kou te vi ema uke kakai Kapau te whakaukau ke te whili, whare alea E anga whee-whee ke toka o peo tuwha Puha moa pa uso ima amoe mea Koukau ke te maheni moe kakai Kapau ke fi e mao Al ki he tau potaha Ngā hui fukataha mo kinau to Tangi fukataha mo kinau to Toho palau fukataha Kota imi kongrote ke tuwha taiki ke fili Kanga ke kakai o fili gole Sisi faa fili ko ilo pe neke hango la kamata kata po kama Neke pe mao te ke ke mao ke nao feunga Ke ke kauhe fili goe fa le dea Ko siloos mao ke nao feunga Ko tu ipe ke taunio mao ke 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 mao ke nao feunga koko tuwi pe Poko kofa pe te ke aja taimi Te ke hiki nima ke ke fili Koko ke koko tuwi na kwa mea ufe mao e ewa Kwa he taimini hafefine Maafifine uke ke ngata pe ngawa me kakai Kwa he afelewa a leo ke kakai Kwa he a leo pe hoekfehineki loki farelea Maa O que é o que é o que é o que é? Nós todos nós, nós vamos fazer isso. Eu vou fazer isso, mal um homem. Vamos lá. Música I feel so alive Heaven felt so right I feel so alive I feel so alive Youth and Women, register now for Youth and Women Parliament We want to hear your voice Of Ahtu from Ewa Stereki, go back up Asi Outro Music